E aí DJ Fael Falou de putaria, logo lembrei do DJ Fael Melota pica, barulhando, belcos e viela da favela Ela que é o DJ Fael, que tá de glock nasce tudo Ela que é o irmão do baile, que tá de glock nasce tudo Olha quem que ela é, quem que ela é, puta, puta, puta Se eu tô no baile com o Fael, muito louco de combão Como que eu tô, tranquilão, como que eu tô, embraçadão Ela vem do asfalto pra favela, chama nóis de pica de mel Pode avisar todas perversas, porque nóis é os menor cruel E aí DJ Fael, DJ Fael E aí DJ Fael, é o brabo em DJ Fael E aí DJ Fael, DJ Fael E aí DJ Fael, é o brabo em DJ Fael Vim te falar, vim te dizer Que assim não dá, vai me enlouquecer Porque com esse seu gingado tá foda de não querer Com esse seu gingado tá foda de não querer você Que com esse seu gingado tá foda de não querer Com esse seu gingado tá foda de não querer você Teste, um, dois, pode ir Falou de putaria, logo lembrei do DJ Fael Minha nota pica, barulhando Belcos e viela da favela Ela que é o DJ Fael, que tá de glock na situra Ela que é os irmão do baile, que tá de glock na situra Olha quem que ela é, quem que ela é Puta, puta, puta Se eu tô no baile com o Fael Muito louco de combão Como que eu tô tranquilão Como que eu tô embraçadão Ela vem do asfalto pra favela Chama nós de pica de mel Pode avisar todas perversas Porque nós é os menor cruel E aí DJ Fael DJ Fael E aí DJ Fael É o brabo em DJ Fael E aí DJ Fael DJ Fael E aí DJ Fael É o brabo em DJ Fael Vim te falar Vim te dizer Que assim não dá Vai me enlouquecer porque Com esse seu gingado tá foda de não querer Com esse seu gingado tá foda de não querer Você que Com esse seu gingado tá foda de não querer Com esse seu gingado tá foda de não querer Você que Teste um, dois Pode ir Falou de putaria Logo lembrei do DJ Fael Minha nota pica Barulhando Belcos e viela da favela E aí 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 Obrigado.